Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de março e já tem muito tempo que eu não apareço por aqui e vocês estão morrendo de saudade da minha princesa, né? Ela já tá com quase dois meses. Eu agradeço todo o carinho que eu tenho recebido aqui nas redes sociais desde o nascimento da Olivia. Eu decidi contar pra vocês um pouquinho do que tem acontecido comigo sobre a minha cirurgia de pedra na vesícula. Oi, princesa! Meu amor! A mamãe tá aqui se despedindo porque hoje nós vamos ficar separadas. Hoje eu estou indo fazer a minha cirurgia de pedra na vesícula. Eu sofri muito com esse problema na gravidez. Eu não tinha antes de ficar grávida e acabou que eu tive na gravidez e era terrível as dores. Eu tive várias crises e depois que a Olivia nasceu, as crises aumentaram e agora eu tenho de duas a três crises por dia. Então eu tenho que ir pro hospital sempre, tomar morfina na veia. Não tem sido fácil desde a gravidez. Então hoje chegou o dia da minha cirurgia. Claro que eu tô nervosa e tô triste de deixar a minha bebezinha. Mas será só por uma noite. Eu fico só um dia no hospital e no outro dia eu já venho pra casa. Mas eu já tô com muita saudade da minha filha. E ela é assim, calminha. Um doce de bebê. A minha sogra já tá a caminho. Ela vai vir cuidar da Olivia. Agora são nove da manhã e dez e meia será a minha cirurgia. Então daqui a pouco nós vamos pro hospital. Só esperando a minha sogra chegar pra esse bebezinho ficar com ela. Então esse problema surgiu ainda na minha gravidez. No segundo trimestre de gestação. Bem no início. E um certo dia lá pelas uma, duas da manhã. Eu acordei com muita dor no estômago. Era uma dor muito forte. Começou no estômago e foi pras minhas costas. E essa dor nesse dia durou 30 minutos. A dor passou. Mas foram 30 minutos terríveis. De muita dor. E eu fiquei em pânico. Achei que eu tava perdendo a neném. A partir daquele dia não parou mais de vir essa dor. Quase todos os dias eu tava tendo essa mesma dor. Até que a gente foi voltando no médico várias vezes. Um dos médicos descobriu que era pedra na vesícula. Então a partir daquele dia que o médico descobriu. Eles já me encaminharam pro cirurgião. E ele disse que poderia até me operar se eu tivesse no primeiro trimestre. Mas como a minha gravidez já tava bem avançada. Eles não poderiam me operar mais. Então eles marcaram a minha cirurgia. Pra dia 19 de março. Dois meses depois que a Olivia tivesse nascido. Eu faria a minha cirurgia. Muito legal. Sim. Já estou com a minha roupa de cirurgia. Não me mostra. Depois que a Olivia nasceu as dores ficaram bem mais fortes. E a duração da dor era de duas horas. Então dia 23 de fevereiro foi a minha cirurgia. E a duração da dor era de duas horas. E a duração da dor era de duas horas. Como é isso aqui? Awww. E aí, gente. E? Rejimente? Bem. Uma boa cerveja, dame. Papa toma o tempo. Então devemos esperar. Sim. E aí. Oliva! Beleza, mestra! Olivia! Olivia! Como que eu ia, mestra? Não. Oliva! Lekker! Não, não. Oliva, é melhor. Vamos lá. Um pouco. A mamãe está terminando. A mamãe está terminando. Sim. Ela está ligada. Um estúdio. 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 Então a operação foi bem. Não há complicações. E agora eu vou ver Joyce e minha mãe. Tchau. Aqui estamos. Um estúdio. Um estúdio. Dois pequenos. Agora são nove e meia da manhã. E eu não consegui dormir a noite toda. Foi bem difícil. Senti muita dor. Mas o pior é ficar longe da Olivia. Eu estou bem abalada emocionalmente. Assim de ter deixado a Olivia em casa. E enfim. A saudade é muita. Mas eu acredito que daqui uma hora. Eles me liberam para ir para casa. Mas a cirurgia foi tudo bem. O Micos levou as pedrinhas para casa. Duas pedrinhas minúsculas. Como que duas pedrinhas minúsculas. Causa um ataque tão forte assim. De dor na vesícula. Incrível. Mas me livrei delas. E daqui a pouco o Micos está chegando. Estou morrendo de saudade. Ontem eu passei muito mal. Por causa da morfina. Eles colocaram muita morfina para tirar a dor. E eu fiquei muito tonta. E vomitava muito o dia todo. Após a cirurgia. Acabei de receber alta e o Micos já chegou. Oi, baby. Oi, gente. Como foi a sua noite com a Olivia? Foi bom. Foi tranquilo. Ele morreu perto de mim. Ela dormiu com ele essa noite. E dormiu até oito e meia da manhã. E aí está a irmã. Como é? Como é? Como é? Eu estou bem. Você conseguiu? Sim. Só 10 minutos. Eu estava no hospital. Você quer limpar suas mãos? Sim. Sim. Eu acho que não é muito ruim. Ok. Bom dia, família. Bom dia, mamãe. Cadê a bebê mais linda desse mundo? Já estou no hospital. Bom dia. Está acordando agora. A minha sogra acabou de mandar mensagem. Se a gente pode encontrar hoje na loja IKEA. E hoje eu acordei me sentindo bem melhor. Estou conseguindo caminhar melhor. Então, isso quer dizer que hoje nós podemos passear. Depois de muitas semanas em casa. A mamãe está preparando. Vamos dar ideia. E o papai preparando. Osso. Quem aguenta uma fofura dessa? Esperando para ir passear, meu Deus. Olha como eu sou linda. Eu espero a mamãe super calminha. Mas é muito meiga, meu Deus. Finalmente vamos comer tamorri de fome de ação. Quase três da tarde. A bebê está aqui super tranquila. E eu vou comer salmão. Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Ela gostou de luzes! Ela sempre olhe! É a primeira vez que ela está vendo tantas pessoas. Mas ela está realmente gostando. Legenda Adriana Zanotto